Iniciando mais um Falantes aí, hoje a gente tem a honra de trazer Carlos Rapaz. É com uma orgulha, com uma honra, que eu apresento a vocês, da família XQ, Carlos Rapaz! Chega mais aí, chega mais perto! Vamos aí apresentar um pouco pra vocês a trajetória desse grande MC aqui, um grande nome da cidade de Sorocaba. Gostaria que você se apresentasse, falasse mais ou menos quanto tempo você já tá envolvido com o rap, como que surgiu esse amor, assim, né? Que eu acho que a partir do momento que passa de 10 anos, não tem mais como falar que não é amor, né? Isso mesmo. É, sério, comecei com o X da questão, né? A cantar rap, mas a influência de rap vem, assim, desde da música, né? Não digo nem do rap. Eu via muito samba, assim, em casa a gente não tinha condições de ter um som, minha mãe era evangélica, minha finada mãe evangélica. Então a gente não tinha muito aquela coisa de você tá ali com, né, aquelas novidades. Era mais as músicas evangélicas também, que de uma certa forma acabou, né, mano, influenciando também na minha caminhada. E quando eu morava em São Paulo, vários bailes da Chic Show, da Zimbábue, das Cascatas, que eram equipes de baile, de baile black, que tocava o samba rock, melodia, fazia tudo, assim, em seleção musical. E chegando aqui em Sorocaba, com meus 16 anos, eu conheci o Messias, que é o cara que faz parte do X da questão, que foi um dos caras que me incentivou a fazer rap, né? O Messias, o irmão dele, o Roberto, né, o Dom Berto, eles me incentivaram a fazer rap e acreditaram, né? Na possibilidade do... nas minhas letras, as minhas primeiras letras eu nem imaginava, porque eu curtia, saía daqui, eu já gostava de rap. O primeiro rap que me identificou, rap nacional, foi Racionais. Eu já curtia Thaíde, fui em festas, né, já tinha visto Thaíde e DJ1, vários grupos que saíram em umas coletâneas em 88. Mas quando eu cheguei aqui, que eu tava procurando, caçando uma rádio de rap que não tinha, de repente surgiu a 105 e através da 105 eu escutei Pânico na Zona Sul. Então aquilo me despertou, assim, pra música, pro rap. Tanto, assim, de sair daqui e ir lá pra São Paulo pra ver o show dos caras. Isso em 91, né, mano? E eu fui lá e aqui, assim, indo em vários lançamentos, assim, comecei a me interessar mais pelo rap nacional. Foi isso que me fez acordar pro rap nacional, que pra mim ainda era meio, assim, mais de onda e tal, assim. Quando eu vi que o negócio era sério, falava de uma realidade que eu tinha passado, que a gente voltava dos bairros e tinha pé de pato, justiceiro e tudo mais. Então, o medo que a rapaziada da periferia passava, né, por causa de justiceiro e tal. E isso me fez olhar o rap. E o Messias era um cara onde a gente ia cortar cabelo na casa dele, ele cortava cabelo no fundo do quintal, né, ali e tal. E sempre com som, sempre com música, sempre com... ouvindo umas melodias, uns rap internacionais, uns rap nacional e tal. Ele falou assim, mano, vamos montar um grupo de rap e tal. Aí formou eu, um parceiro meu lá do Ipiranga, que era o Mabi, que é o Mabi, né, e formamos ali um grupo chamado Black Whites MCs. E a gente começou ali a cantar alguns raps assim e tal. Somos Blacks, Black Whites MCs falando de hip hop, falando de break, grafite, esses baratos assim e tal. Mas de repente eu comecei a fazer umas músicas mais pá, assim, já influenciado, ouvindo o Sistema Negro e tal, esses caras. E de repente surgiu, fiz uma música chamada X da Questão. Era uma música até, assim, até de muita autoestima, tal, se julgando. Somos reis daqui, pá. E daí eu falei, e tinha uma frase ali chamada X da Questão, achei esse nome da hora. Eu falei assim, meu, fiz a proposta pros caras e daí? O que vocês acham desse nome aí? E aí ficou X da Questão e a gente começou a ter mais essa pegada, mais o rap mais quebrado, assim, tá ligado? Foi esse tipo de rap que influenciou a gente. E os balanços, os rap antigamente não eram chamados rap, eram chamados balanços. Então, curti, assim, pegou na veia Bismarck, Too Short, Kurtzblow, vários, vários caras. E tive uma influência grande também, assim, na musicalidade do gangsta rap. É, e assim, a gente vê essa... o reflexo, né, dessas influências através do CD, né? E gostaria que você falasse um pouco mais, porque ele demorou, acho que uns 18 anos, né, pra sair mesmo. E como você já falou, em outra oportunidade, foram músicas de várias partes do grupo, né? Então, acho que, além de ser um CD, ele representa, acho que toda uma evolução do grupo, né? Como que você sente, assim, ó, depois de ter lançado, das pessoas falarem, nossa, e agora, tem um material mesmo? Como é que foi essa... o público, né, a recepção do público pra esse material que vocês lançaram? Esse CD foi... foi sofrido, porque, assim, a gente vem de uma época em que as gravadoras investiam em grupos de rap. Então, a gente não tinha essa iniciativa de ser underground, digo underground, assim, de você pegar, de fazer a sua correria, só você ali e tal. Então, você fica com aquele sonho. Se a Zimbábue me gravar, que era a gravadora da época, então, você tinha aquela coisa de mostrar o seu trabalho, mostrar o seu rap pra outros caras, pra outros caras pegar e acreditar, e eles investirem no seu trabalho e gravar. Só que o mundo muda, as coisas mudam, né? E acabou que você vai correndo atrás, vai correndo atrás, e, tipo assim, se você for esperar, você vai morrer velho de bengala e as coisas não acontecem. E foi quando a gente descobriu que a gente mesmo tinha potencial pra nós mesmos, assim, fazer. Os meninos, o DJ RJ, o Dom Berto, o Messias, os caras tinham um Galaxy, estavam investindo num Galaxy, tá ligado? Em sociedade. E, de repente, um dia eu falei assim, mano, por que vocês não vendem esse barato aí, que é só um acessório do Rap, tá ligado? E faz um... compra um material pra estúdio. Na hora os caras ficam meio assim, mas, de repente, os caras venderam mesmo. Venderam, pá, e começaram a investir. E o RJ começou a produzir as bases e tal. E, mesmo assim, a gente ainda continuava com esse sonho de que alguém pudesse gravar a gente. Foi quando... Pra você ter uma ideia, a gente começou numa época que... Não tinha... Não tinha como você produzir um beat. Tudo era procurar... Produtores, Fábio Macari, vai que o Brau vê, vai que o Fulano vê, o Bertano vê e tal. Entendeu? Então, quando você chegou... Quando a gente chegou, porque você atravessar quantas gerações, né, mano? Em 19 anos de Rap. Pra gente acordar, colocar o aprendizado que a gente já tinha. Porque, às vezes, você pode ter uma caminhada de 19 anos, mas de aprendizado você tem uma. Um ano. Entendeu? Às vezes, você fica anos e anos ali, tipo, como se você estivesse escalando uma colina de pena. Vai subindo, mas não anda. Mas a gente era sempre fervoroso no Rap, fazendo shows aqui em Sorocaba. Sempre ficamos em Sorocaba, muito aqui em Sorocaba fazendo. E com aquele sonho de chegar em São Paulo lá e fazer alguma coisa. Não só em São Paulo, como em várias outras cidades e tal. E, meu... Quando a gente viu que a gente tinha tudo na mão e que ia sobrar pra nós mesmo, nós fomos lá e falamos assim, vamos fazer. Ouvimos aí, a gente ouviu aí muitos, muitos caras. A gente já tinha um CD pronto já em 2008, já tinha um CD pronto, mas as músicas eram muito grandes. E já tinha passado, mais ou menos, essa fase. Trocando ideia, uma vez, com o Ed Rock, que estava produzindo uma música, que ele produziu pra gente, chamado Juras, que é uma música enorme. Tem oito minutos, o Ed Rock falou assim, meu, essas músicas de vocês é muito grande, mano. É muito grande. Uma música dessa dá pra fazer três. E foi assim que a gente começou. Teve que repensar o disco e fazer um disco com algumas faixas mais curtas. Dois minutos e meio, três minutos, três minutos e meio, quatro minutos. Pra gente poder estar satisfazendo dessa forma. Depois do lançamento do CD, entre Crimes, Sonhos, Guetos e Paixões, fica aí uma, pra quem não sabe, o Ideia Coletiva, em parceria com o X da Questão, produziu as fotos e a capa do CD. E agora, na 105, assim, é um orgulho pra gente. Eu acho que todo mundo que é de Sorocaba, quando escuta, Coração da Quebra, na 105, pra gente já é uma satisfação total. Gostaria de saber pra você, como é que é, assim, tipo, agora, tem um som de vocês, que tem um pessoal do Brasil inteiro que pede. Como é que foi pra chegar, assim, como é que vocês veem isso, nesse passo adiante, né, podemos chamar assim, com esse som, assim, tocando na rádio, que, como você disse, é uma rádio que você já escutava e que você gostava muito, né. Como é que é agora pra você, você tá se escutando na 105? Olha, eu me emocionei nos primeiros dias, né, nos primeiros dias, porque, é assim, mas eu fui ficando, assim, tão focado, e você vai acabando ficando tão focado, e você acaba ficando frio, frio, né, porque você vê, assim, tá lá tocando, graças a Deus, ainda bem, sou grato, tá da hora, o pessoal tá gostando, tá da hora. E você vê, assim, mas, meu, tem muita coisa pra fazer ainda. Tem mais música pra tocar, tem que chegar em outros lugares, tem que sair de Sorocaba, tem que fazer o CD chegar no ouvido de outras pessoas. Então, é um trabalho... É... O trabalho tem que chegar. Então, você precisa formar uma equipe, você precisa se estruturar melhor. Então, você, é tipo assim, você chega forte, eu sinto que o disco Entre Crimes, Sonhos, Guedes e Paixões é forte, e que ele pode chegar. Então, esse ainda é o foco, trabalhar com ele. Da hora, a gente foi cantar em vários lugares, Sumaré, Campinas, levando, e tivemos uma oportunidade da família, o Crônica tá sendo sangue bom, então, fortaleceu a gente também. Como Sorocaba também fortaleceu muito a gente, o Ideia Coletiva fortaleceu, reconheço todos. O Ângelo, com suas festas aí, da 015, da hora também, X4, certo? Então, é isso. E hoje, aqui no Projeto Nós, que tá aqui, né, na Toca do Leão, você fez uma apresentação sozinho, com alguns outros nomes que estão começando, assim, no Hip Hop. E o que o pessoal pode esperar? Será que vem um CD solo aí? Eles podem esperar isso? Ou, por enquanto, vocês vão trabalhar só no X da Questão? ou a gente pode esperar um material solo aí do Carlos Rapaz? É, eu penso assim, hoje, o rap, o rap, pra mim, eu já tô com 38 anos. Adoro a minha idade, não tenho vergonha. Sou um molecão, sabe? Molecão, como eu disse lá, no bom sentido da palavra. É, o X da Questão tem quase 20 anos de estrada. Então, o Entre Crimes, Sonhos, Guetos e Paixões, ainda tem muita coisa pra virar nele. A gente tá... o X da Questão tá se projetando pra fazer outro CD. Mas, cara, eu tenho muitas, muitas canções lá, muitas, entendeu? Então, nem todas elas vão pro disco do X da Questão. E eu ainda quero, sabe, colocar no ar outra forma de se expressar do Carlos Rapaz. Outra forma de se expressar. Troquei ideia com o RJ, troquei ideia com o Dom Berto. Os caras falaram assim, não, mano, faz a sua caminhada, entendeu? Alguma coisa tem que acontecer. Por quê? Pra movimentar, pra movimentar mais e pode esperar que vai vir sim. Vai vir alguma coisa mais direta, mais básica, mais assim... É... tem que mostrar, né? Tem que mostrar. Então a gente não pode... Mas é isso. Vai vir um CDzinho aí, vamos dizer assim... Ah, mano... Não é solo. Às vezes eu fico mixtape, EP, sabe? Essas coisas assim, eu falo... Porra, fazer umas 5, 6 músicas, de repente pode ser 10, de repente pode ser 3, 4 músicas. Alguma coisa, eu tô lá... Já tem algumas bases ali feitas pelo RZAC. Tô procurando aí algumas coisas assim de alguns produtores mais, procurando o estúdio. Tô numa parceria aí com o Zé Pretinho lá da Dimensão 5. E a gente tá conversando sobre isso, sobre a possibilidade de tá lá, um projeto à parte. À parte. E sendo as minhas prioridades ainda o X da Questão, divulgação do X da Questão. Mas também nessa correria. Porque o rap é assim, né, mano? O rap é assim. O rap não significa necessariamente que você, tipo, você... Ah, ele tá fazendo um trampo ali porque ele brigou com... A maturidade, acho que tem que chegar, né? Tem que chegar. O rap americano é assim e, queira ou não, o rap nacional, ele se espelha muito nessa forma de fazer. Essa forma de se fazer single, essa forma de se fazer uma banda, um grupo, e cada um fazer o seu solo, como é o Tanklan, como é o Snoopy, que canta com o Dr. Dre há mais de 20 anos. E ele tem o disco dele lá, o Dr. Dre tem os trabalhos dele lá. Os caras aqui no Brasil estavam fazendo essa jogada e tal. É da hora, é mais música. Mais música. A gente tá fazendo o que gosta, então. Pode deixar no armário, né? É, tem que lançar mesmo, né? Música boa. Eu acho que a gente tem que mais é jogar pro mundo escutar. Satisfação total, Cardão. Passa a nossa. Passa. Gostaria que você deixasse aí um contato, né? Pro pessoal que queira conferir mais o seu trabalho. Trabalho do X da Questão. Passa o Facebook, passa possíveis contatos aí pra marcar show. E deixa um salve aí pra galera que vai assistir esse Falantes aqui, diretamente pro Ideia Coletiva. Muito obrigado mesmo pelo tempo, pelo espaço. Obrigado eu. Eu que agradeço. Facebook do X da Questão já tem o X da Questão, o XQ. Que é ali, hora um, hora outro, tá ali no, 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 né? Manipulando o Face ali, tal, divulgando os trabalhos e ali aberto a negociar um show, outro e tal. Tem o Facebook Cario Rapaz, o XQ. Tem no Facebook Dom Berto, o XQ. É DJ RJ X da Questão e Messias XQ. Esse é o Facebook. Pro meu trabalho, ainda, uma expectativa, né? Um pouquinho mais, mais na bolinha de meia. Então, porque ainda tem muito trabalho a fazer. Mas eu continuo ali na sintonia também. Quiser já trocar ideia sobre esses assuntos aí, tal. Alguém disposto a trabalhar, a mostrar alguma produção também, também. Produção, alguém que trabalha em área de divulgação também, pra conversar, pra ver o que a gente pode fazer também. Tanto pro X da Questão, quanto pro Cario Rapaz. E pra rapaziada, que tá aí na sintonia, da hora. Hoje, quando eu encontrei com a sua pessoa ali, na frente do... Ali no vago do líder, ali no dia que veio o DJ Ajamur, vai e tal. A gente tava trocando ideia, que agora o rap tá ficando completo. Porque antes todo mundo queria rimar, né, irmão? Antes todo mundo queria rimar. Então, um projeto igual o Ideia Coletiva é bom. Porque é imparcial, né? É imparcial. E isso é da hora. Você sempre cobrindo várias festas. E o X da Questão apareceu muito através do Ideia Coletiva. Aí eu só tenho a agradecer. E é isso. Precisamos de mais fotógrafos, de cameramãs, de pessoas que articulam shows, videoclipes, que trabalham em várias áreas, né? Não só MCs e DJs e beatbox, dançarino, mas tudo isso é que faz a cultura girar. Foi isso que fez muita gente aparecer. Não importa a sua cor, fica a sua boca. Vai falar, solta a voz, abre a boca. Não importa a sua cor, a sua roupa. Vai falar, solta a voz, abre a boca. Vai falar, solta a voz, abre a boca. É postura de homem, onde tiver que chegar. E o preconceituoso, o tempo bota pro lugar. E da favela, é porque lá eu nasci. Mas todo o universo foi feito para mim. E se meu puta diz assim, é claro que é. E não quis o mal pra mim. É claro que é. Não importa a sua cor, a sua roupa. Vai falar, solta a voz, abre a boca. Não importa a sua cor, a sua roupa. Vai falar, solta a voz, abre a boca.